E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Ontem, no Instagram, eu postei essa pergunta aqui. Quais são as soluções dessa equação no conjunto dos números reais? Essa equação está aqui. A raiz de x mais 2 igual a zero. Já vou antecipar a resposta aqui para vocês, que é o seguinte. Esta equação não possui solução real, ou seja, ela não possui soluções. A pergunta está aqui. Quais são as soluções? Talvez isso tenha até induzido alguém ao erro para tentar calcular, mas o fato é que ela não possui solução real. Não existe um número real x tal que raiz de x mais 2 seja igual a zero. Como que eu sei disso e como que a gente pode mostrar que essa equação não possui solução? Primeira pergunta. Como eu sei disso? Para responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre o blog. O blog é matemática como ela é, e não só o blog, mas onde eu estou nas redes sociais, que tem uma página no Facebook também, e um canal no YouTube, além do perfil aqui do Instagram. O objetivo da matemática como ela é, do blog, é apresentar de fato a matemática como ela é. Apresentar as definições das operações, de tudo aquilo que está envolvido com a matemática, dos números, sem ficar nos apoiando ali em macete, ou dica, ou jeitinho de fazer, tá? Mas assim, uma coisa um pouco mais, digamos, teórica, mas um pouco mais aprofundada também. Eu não estou falando isso porque estou desvalorizando dica e macete. Isso em alguns contextos é importante, mas tem que tomar cuidado de você usar o macete sabendo o que você está fazendo, né? Conhecendo o objeto no qual você vai aplicar o macete ali, para que você não aplique de maneira errada, porque tem coisas que são parecidas, mas um macete funciona para uma e não funciona para a outra, né? Então tem que tomar esse cuidado, certo? Bom, então eu estou dizendo por que eu sei disso, né? Porque eu estudei esses assuntos aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Então eu sei o que é uma raiz quadrada, eu sei o que isso significa, né? Então, por isso que eu consigo responder a segunda pergunta. Como mostrar que isso aqui não tem raiz, certo? Vamos lá. Uma coisa que a gente... Uma ideia que nós temos aqui, logo de cara, quando olhamos alguma equação com raiz, é você pensar assim, bom, vamos elevar o quadrado dos dois lados, a gente elimina a raiz e aí está tudo certo. Aí é só fazer a conta e beleza. Vamos fazer isso daqui. Vou fazer aqui para ver o que acontece. Olha só. Vamos passar aqui o 2 para o outro lado. Então eu vou ter aqui raiz de x igual a menos 2, né? Vamos elevar o quadrado aqui dos dois lados. Raiz de x ao quadrado igual a menos 2 ao quadrado. Aí que eu tenho raiz de x ao quadrado vai dar x, né? Que cancela aqui o quadrado com a raiz. O quadrado está fora, que a gente pode cancelar. Menos 2 ao quadrado dá 4. Aí você pode falar, bom, então a solução é igual a 4, né? x é igual a 4. Pega esse x aqui igual a 4 e coloca ele aqui no lugar desse x aqui da equação. Vamos fazer a prova real aqui. Vai dar raiz de 4 mais 2 igual a 0. 2 mais 2 igual a 0. 4 igual a 0. Mas 4 é igual a 0? Com certeza não, né? Então, x igual a 4 não é solução. Então olha só, essa história de você elevar o quadrado dos dois lados, sempre que aparecer alguma raiz, isso nem sempre funciona. Quando você chegar no final e encontrar algum número como solução, volte e verifique. Porque pode ser que não seja, tá? Isso aqui é um exemplo onde não dá para a gente usar essa técnica ou essa estratégia, né? Então, beleza. Se o 4 não é a solução, onde está o erro aqui? Onde eu devia ter parado ou onde eu devia ter observado que não tem solução? Que essa equação não tem solução. Você poderia ter observado isso nesse ponto aqui, ó. Aí entra aquela história que eu contei um pouquinho antes aqui sobre conhecer a matemática como ela é. Quem acompanha aqui o blog e acompanha o perfil do Instagram faz um tempo percebeu que algum tempo atrás, eu gastei ali algumas semanas, alguns dias falando sobre radiciação, sobre raízes. E lá eu falei o seguinte, olha, a raiz quadrada de um número, por definição, ela é sempre positiva. Ou zero quando eu tenho raiz de zero, né? Raiz de zero é zero, mas caso o número que está dentro da raiz não for zero, o resultado sempre é positivo. Então essa história de que raiz de 4 é igual a mais ou menos 2, não é verdade. Raiz de 4 é somente 2. Raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 16 é igual a 4. Não tem mais ou menos aí, tá? Não tem mesmo. E, então, né, se é só positivo, quando você chega nesse ponto aqui, você pode parar. Você nem precisaria ter continuado aqui. Por quê? Estou aqui com essa equação, ok? Aí eu venho e chego nesse segundo passo aqui. Raiz de x é igual a menos 2. Aí você olha, aí você conhece o que é uma raiz quadrada, né? Você olha ali e fala, bom, mas raiz quadrada de um número dando algo negativo? Isso não pode acontecer. Porque a definição de raiz quadrada me diz que o resultado sempre vai ser zero ou positivo. Não vai ser menos 2. Então, nesse ponto aqui, já dava para parar. E como que você responderia essa pergunta, né? Você responderia algo assim como... Você responderia, eu ia dizer, né? Com o quê, né? O que você diria aqui? Você poderia dizer o seguinte. Como a raiz quadrada de um número real é sempre maior ou igual a zero, então, esta equação não possui solução. Devido a esse fato. Você precisaria de um x, onde a raiz de x dá menos 2, mas isso aqui não existe, né? Então, por isso que essa equação não possui solução. E eu postei isso aqui em alguns grupos no Facebook e tinha um pessoal até brigando comigo lá. Falou, meu, você está maluco, não sei o quê, porque a raiz de 4 também é menos 2. Então, você pode... Aqui pode dar menos 2, então vai dar zero. Mas, se isso acontece, né? Eu já falei aqui que isso não é verdade, mas se acontecesse, você teria o 4 como uma solução e uma não solução ao mesmo tempo, porque a raiz dele seria 2 e menos 2. Está vendo a confusão que dá? Então, é muito importante a gente conhecer os objetos matemáticos como eles são. E aqui é uma coisa simples, né? É uma raiz, né? Imagina quando você pega um cosseno, um seno, um logaritmo, uma exponencial, ou partindo para coisas do ensino superior, uma derivada, uma integral. O que significam esses objetos, né? Então, por isso que eu aposto nessa ideia de apresentar a matemática como ela é, porque isso traz uma certa liberdade para você. Você vai olhar o seu problema que envolve uma matemática para ser resolvido e você vai saber o que fazer porque você conhece os objetos. Você não vai depender de uma dica ou de um macete ou de um jeitinho aqui ou ali, né? Como eu falei, essas coisas podem ser usadas, não tem problema, mas em determinadas situações você não tem dica, não tem macete, não tem o que fazer. Você vai depender exatamente do seu conhecimento sobre aquele objeto que está envolvido no problema. E isso é fundamental, esse tipo de conhecimento é fundamental para quem vai seguir alguma carreira que tenha matemática no meio, né? Talvez para quem queira fazer só um concurso, né? Passar em um concurso, tem a matemática ali e depois vai acabar não usando tanto. É até válido ali estudar mais os macetes, mais as dicas e tal. Mas se a pessoa pretende fazer um curso de nível superior, entrar num curso de engenharia, num curso de matemática, de física, de química, de computação, de economia, todos esses cursos possuem uma disciplina chamada cálculo. E lá vão aparecer contas desse tipo aqui e vai ser cobrado de você saber justificar esse tipo de coisa. Tem solução ou não tem? Se tem, quais são as soluções? Por que são as soluções? Vai entrar um pouquinho mais a fundo na matemática assim e ali você vai ver que você vai estar numa região ali que macete nenhum vai te salvar. Você vai ter que conhecer a matemática como ela é, ok? Então, isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, não simplesmente falar que não tem solução, mas apresentar justificativas, né? Para que a gente entenda o que está acontecendo, tá? Então, em qualquer outra equação que você encontrar e aparecer lá a raiz de alguma coisa igual a raiz quadrada, né? De alguma coisa dando um número negativo, esquece. Isso nunca vai acontecer pela definição de raiz quadrada. Beleza? Se você gostou, curte esse vídeo. Compartilha com o seu amigo que também está estudando matemática. Isso vai me fortalecer aqui, me ajudar a continuar produzindo material aqui. Beleza? Até mais!